E aí meus amigos coradilheiros, eu sou o Bruno Senna da Turma do Quadriciclo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é um vídeo rapidinho aí que foi solicitado pelos seguidores. Como é que apaga a chavezinha que fica no painel do Honda 2014 a 2019? Então, aqui vai esse vídeo muito rápido, muito simples, para que você possa fazer na sua casa sem precisar da ajuda de ninguém. Segue aí! Vou ligar a chave aqui agora, vocês veem que aqui em cima vai aparecer a chavezinha com a manutenção no destaque. E a gente vai fazer agora desaparecer isso aqui. Então vamos lá, desliga a chave, aperta e segura esse botão aqui, aperta e segura e liga a chave. Nessa condição, aperta segurando, está piscando a chave aqui, já apagou, soltou. Já desapareceu a chavezinha aqui. Eu agora vou retornar a ligar a chave aqui, ó. Ligou a chave, ele faz a releitura e já não aparece mais aqui a chavezinha de manutenção. Então é isso, meus amigos. Vocês viram que é muito simples. Apertou o botãozinho, ligou a chave, com 5 segundos aí a chave desaparece. Mas antes disso, é importantíssimo que vocês façam aí a manutenção do quadriciclo, que troque o óleo no tempo correto. Então você que gosta de fazer manutenções em casa, tem um vídeo aqui no canal também que mostra como trocar o óleo do seu quadriciclo. Está aqui em cima no cardzinho. Vocês vão prestar atenção. Muito simples e muito rápido, muito fácil. Beleza? Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram. Uma conta maravilhosa aí do Instagram. E se você for mandar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi. Ok? Um grande abraço. Até a próxima. Fui!